e agora estamos chegando aqui na avenida a avenida agonabi aqui se eu não me engano é bairro de fátima e tem um hospital antônio prudente a gente sabe vida aqui na avenida agonabi você tem que andar devagar nem que você não queira e sem 100 metros você vai ver um fotossensores e aí e aí e aí e aí e aí e aí É muito fotossensível. É muito fotossensível. É muito fotossensível. É muito fotossensível. Agora estamos na Avenida Dom Manuel. Rapaziada, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixa sugestões aí de vídeo. Se inscreve no canal. 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 O posto dos bombeiros. Ei, meu irmão, que parada é isso aí, velho. Ei, valeu. Tchau, tchau.